Música Ai meu Deus, ai meu Deus, que horas são? Ai eu não devia ter dormido tanto, eu tô um pouco atrasado Ih rapaz, o que que eu faço? Ai meu Deus O que que a gente faz primeiramente quando a gente tá atrasado? Bailando, bailando, bailando Animado, animadíssimo, animadíssimo, cabelo molhado, sem maquiagem Mas eu vou dar um jeito né, a gente sabe que a gente vai ficar ótimo Então a primeira coisa que eu vou fazer é amarrar o meu cabelo A primeira coisa que você vai fazer é dar joinha nesse vídeo E se inscrever nesse canal se você acabou de chegar por aqui Porque eu vou estar olhando seus comentários nas próximas uma hora Então você comente o que você quiser, que outro tipo de maquiagem E de vídeo vocês querem aqui embaixo Que se esse vídeo aqui chegar em, gente, olha Tô jogando bem embaixo gente, porque eu sei que vocês conseguem Se esse vídeo aqui chegar em 50 mil curtidas Eu faço um outro vídeo com os maiores comentários que tiverem aqui embaixo Então gente, deem suas ideias de vídeo E vocês que estão lá, vão lá embaixo nos comentários E olhem a ideia do vídeo das pessoas E deem muito like nas ideias delas Porque os vídeos que tiverem as melhores ideias com mais curtidas Que eu sei que um monte de gente quer esse vídeo também E eu vou lá e faço, ah, o que vocês acham? 50 mil curtidas Eu sei que vocês conseguem Então vamos lá Força, deixa o dedo E a primeira coisa que eu faço Antes de fazer toda a minha maquiagem Vocês sabem, é cuidar da minha pele E é muito fácil gente É muito simples Eu uso um serum Se você tem algum serum que você tem em casa Eu gosto desse da Ruby Rose Que é maravilhoso Parece que minha pele fica sem poros Até a maquiagem acenta bem melhor Então, ai gente, não repara que eu tô falando tudo torto Porque eu acabei de acordar, viu Então eu passo ele no rosto Deixo ele lá secando e absorvendo Enquanto isso eu vou fazer nas outras partes Que é minha sobrancelha, por exemplo Eu tô pegando uma sobrinha E passando em toda a minha sobrancelha Eu tô usando sombra mesmo, gente Eu não uso muito assim Sombra de sobrancelha Porque como meu cabelo é meio ruivo Geralmente as sombras de sobrancelha São ou marrom Ou muito escuro Ou um begezinho Não tem nada que fique terroso Assim, igual o tom do meu cabelo Então eu uso uma sombra que eu acho parecida E sim, bora E ai com a própria base mesmo Que eu tô usando essa da Ruby Rose Eu pego o pincelzinho chafradinho Mais delicadinho, mais fininho E vou contornando a minha sobrancelha Bem bonitinho Bem bonitinho Com bastante calma Nessa hora eu coloco aquela música de yoga E fico Contornando a minha sobrancelha Com muita calma Porque senão Senão dá tudo errado Não adianta, gente Não adianta Porque o negócio aqui é você ter paciência mesmo É você ir bem devagarinho E prestar bem atenção no que você tá fazendo Pegar aquela mão assim E deixar ela o mais fina possível Porque se for com a mão mole assim bem leve Você vai acabar morrando Então você tem que ter um traço preciso Assim, ó Encostou Posicionou E puxou Depois disso eu pego um corretivo um pouquinho mais forte Tô usando esse da Criolão Porque eu quero deixar assim uma massa bem corrida ali embaixo do meu olho Então eu passo em toda a minha pálpebra Bem bonitinho Com os dedos mesmo Porque eu acho que nessa hora eu consigo um pouco mais de precisão com os dedos Não precisão assim Mas eu consigo um pouco mais de... Ah, não sei a palavra E depois que eu fiz isso Eu pego o meu pincelzinho bem gordinho Bem redondinho Uma sombra assim de interseção ali Que é essa... Interseção é uma palavra ótima, né? Que é assim, um tom médio Tipo um marrom Tipo um rosa Depende do estilo que eu quero fazer minha maquiagem Eu peguei essa que é tipo um laranjinha E fui fazendo um esfumado bem legal assim Em toda a minha parte assim Ah, da dobrinha do olho, sabe? Aquela parte ali onde acaba a bolinha do olho Essa mesmo Eu venho fazendo movimentos circulares E esfumando bem com a mão bem leve Depois disso eu peguei um pincelzinho um pouquinho menor E peguei uma sombra bem marrom mesmo E fui passando na parte de baixo Eu também encosto o pincel ali no meu côncavo Só que dessa vez em vez de levar pra cima Eu vou trazer a sombra pra baixo Entendeu? Eu dou uma esfumadinha ali com o pincel menor Porque eu não quero que ele cubra toda a parte do rosa Eu não quero apagar o rosa que tá embaixo, né? Senão não faz sentido ele estar ali Mas eu quero que toda a minha pálpebra de baixo Esteja bem marronzinha Pra ficar uma coisa assim bem delicadinha E eu descobri que eu gosto muito desse tipo de maquiagem Porque antes eu deixava tudo esfumado Depois eu deixava escuro só o canto E aquela parte ali que eu tô deixando marrom agora Eu deixava branco Então dessa vez eu mudei de ideia Eu tô trazendo marrom pra toda a pálpebra Que eu acho que fica um efeito assim bem maravilhoso Fica um efeito muito bom Agora eu peguei um pincel menor ainda Ele é mais achatadinho Que eu uso assim pra marcar especificamente a parte de fora do meu olho Pego uma sombra um pouquinho preta Não aqueles pretos assim tipo Nossa, sempre a mais pigmentada preta que eu tenho Mas um preto assim que dá uma sombreadinha no canto externo E eu venho fazendo assim só no canto externo E esfumando um pouquinho do côncavo Mas não até o final Só até um pouco menos da metade Então vocês estão vendo que eu vou lá Passo o pincel na sombra E quando o pincel tá cheio de sombra Eu vou dando batidinhas bem no cantinho interno Que eu quero colocar sem esfumar nem nada E aí quando eu tirei todo o excesso Quando eu marquei ali a área que eu quero fazer Aí sim eu venho com o pincelzinho E esfumando, 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 esfumando Vem pra deixar bem marcadinha aquela área Volto com o laranja Que é a primeira sombra que eu passei E dou uma remarcada nele ali Só de um lado pro outro Pra deixar o esfumado bem mais perfeito E pronto Sombrinha clara eu tô passando dessa vez Não em toda a pálpebra fixa Eu tô passando só na parte de dentro do olho ali Só naquele cantinho pra dar aquela iluminação Tô usando essa paleta de corretivo da Ruby Rose E eu vou pegar os tons verdes E vou passar em cima das minhas espinhas Depois eu vou pegar aquele tom mais rosadinho Que aí não parece tom rosadinho na câmera Mas ele é bem rosadinho E eu passo embaixo dos meus olhos E ali no bigadinho NYX Pore, não sei o que lá Que é da NYX Que eu já acabei de falar Eu passo em todo o rosto Porque eu achei esse primer maravilhoso Que ele disfarça todos os poros Disfarça todas as imperfeições do rosto Então deixa a base bem mais lisinha Quando eu termino de espalhar ela Base da Ruby Rose mesmo Aquela que eu usei no olho Venho com um pincelzinho maravilhoso E venho passando ali ó Isso é uma coisa que é importante de falar Gente, você pode demorar 30 anos Pra lavar o seu pincel Na verdade não é o ideal O ideal é que você lave seus pincéis A cada uma semana né Mas pelo menos o pincel de base É importante você lavar a cada semana Porque senão ele vai enchendo de base Enchendo de base Ficando cada vez mais duro E quanto mais duro o pincel tiver É mais difícil de você espalhar a base E deixar ela certinha Ela sempre vai ficar com uma marca de pincel Ou outra se o pincel tiver duro Então pra você conseguir um acabamento bem legal É importante você deixar o seu pincel bem limpinho Bem macio Terminei de espalhar minha base Eu pego o corretivo Tô pegando o corretivo da Ruby Rose também Passo ali embaixo do olho Passo ali no queixo Levando para o maxilar No bigodinho Na parte da testa No ossinho do nariz E depois eu venho espalhando com um pincelzinho Ou com alguma esponjinha Ou que você preferir O importante é tirar toda a marcação E deixar ele bem espalhado Pra você não ver aonde começa o corretivo Ou aonde começa a base E nessas horas vocês devem estar olhando e falando assim Meu Deus do céu Que fantasma Mas calma A gente já vai corrigir isso Com o contorno Mas antes do contorno Assim que eu termino de passar Eu gosto de pegar uma camada de pó E passar dando batidinhas em todo o meu rosto Depois que eu sentir que eu dei batidinha em todo o meu rosto Eu volto fazendo movimentos circulares Pra dar aquela lustrada na pele Pra ela ficar bem maravilhosa Corretivo Tô pegando um marronzinho ali Com o pincel bem macio E a primeira coisa que eu começo a contornar É aquela parte do ossinho do meu rosto Depois eu desco outro ossinho do meu rosto Que é aquela parte do maxilar E aí eu faço os cantos da testa lá em cima Só na parte de fora Pra dar aquela afinada no rosto Essa é a mágica da maquiagem Volto pra dar mais uma reforçada na bochecha Que eu gosto que fique bem marcadinho Aproveito e passo o blush Eu tô usando basicamente o mesmo pincel Só que um pouquinho menor E aí eu pego um pouquinho de pó translúcido E passo embaixo do olho E também dou uma reforçada no queixo E naquela área do maxilar Porque isso deixa mais marcado O contorno que você tá fazendo Deixa ele mais certinho Então vocês viram que eu não passei no rosto todo Tchai! Passei! Opa! Foi mal Passei só na parte do olho Embaixo do olho em triângulo E na parte do maxilar Se você passar em tudo Você vai acabar apagando o contorno que você fez A ideia é você ajudar a reforçar o contorno que ele tem Não apagar Sombra embaixo do olho Tô passando aquela laranjinha primeiro Com movimento assim bem grande Com pincel médio E depois eu venho com uma sombrinha marronzinha E passo mais rente aos cílios E com a sombrinha preta que eu usei Eu passo mais no canto do olho Agora que eu terminei a sombra de baixo Eu já posso tirar Com pincel bem gordinho Bem macio O excesso de pó que eu coloquei embaixo do olho Que já tá pronto E iluminador! Isso aí é meu amorzinho da minha vida Que eu comprei na Primark Paguei baratinho Acho que eu não paguei nem 10 reais Nessa paleta Então vocês podem dar uma olhada E ver se eu consegui em algum lugar Pra eu comprar pela internet Porque não tem loja da Primark aqui Mas é muito bom As maquiagens dele E é muito, muito, muito barato, gente Então eu passo com o dedo mesmo Porque eu acho que Você consegue espalhar ele mais E consegue deixar ele mais forte com o dedo Não sei porquê Algum teste que eu fiz E falei Olha, deu certo Embaixo da sobrancelha Eu passo com o pincel mesmo Porque eu preciso de uma boa precisão, né? E aí eu faço contorno do nariz Que eu tinha esquecido de fazer, né? Porque eu sou inteligentona Faço ele agora Cílios postiços Porque dessa vez não, gente Pela primeira vez na humanidade Não, eu não vou fazer delineado dessa vez Ai meu Deus Eu acho que eu estou ficando adultinho Ai meu Deus Daí a pessoa fala Estou ficando adultinho E fala com essa voz E aí você fala Não, não, Kim Você não está Mas enfim Coloquei ali Enquanto eu deixo ele secando E deixo a cola ficando transparente Vou passar esse batom bem nude aí Que é da NYX também Que eu adorei Gente, esse pincel é muito bom Ele dobra conforme você vai passando Então você consegue passar ele bem Alacarrida Então eu faço um bocão nessa hora No capricho Fazendo certinho o contorno da minha boca Puxando um pouquinho Talvez mais pra fora E contornando tudo Com bastante calma também Bastante paciência E aí agora eu passo uma máscara De cílios Porque já deu uma secadinha Porque se você coloca os cílios E passa a máscara em seguida A máscara de cílios arranca os seus cílios Puxos Porque eles não grudaram direito Então eu passo bem Fazendo bem lá de baixo E aí o delineado Eu vou usar só Pra dar aquela apagada na cola Porque a cola que eu estou usando Ela não fica tão transparente Então pra dar um acabamento Apenas para dar um acabamento Eu passo um delineador ali Mas do jeito que ele nem apareça direito Passei máscara de cílios embaixo também E aí a maquiagem Está o que? Pronto! Pronto! Mas ainda tem esse cabelo Que a gente tem que dar um jeito nele Então como ele está meio molhado Vamos começar secando Sequei, sequei, sequei Sequei, sequei E uh Continuou secando Esse cabelo Sedoso E grudou tudo na minha cara E aí secando, secando, secando E pronto! Olha esse secador mágico Que eu usei Já saí até com os cachos Ah meu Deus! É muita mágica Mágicas das edições Volto com a minha bandana Porque eu achei que tinha ficado Uma gracinha Puxo duas mechas Dos meus cachos pra fora Duas mechas grossas ali Na parte da franja mesmo Eu puxo bastante Toda ela pra frente Deixo ela pra frente Eu vou amarrar A minha bandana Só pra trás disso E aí eu dou aquela puxadinha Aquela arrumadinha no cabelo atrás E Ai, estou tão pin-up Ai meu Deus do céu Eu nunca penso Tipo assim Eu só faço cacho No meu cabelo Eu nunca penso em usar nada Ai quando eu penso Eu falo assim Nossa, olha que maravilhoso E é muito legal essa faixinha Porque você pode fazer penteado assim E brincar, sabe? De prender ele atrás Fazer algum coque Ficar aquela coisa bem Bem tumblr e tudo mais Olha só Ficaria bem legal Mas não, calma Que é muito por hoje Vamos deixar ele solto mesmo Que é melhor E é isso, gente Ficou uma maquiagem bem levinha Né? Vocês sabem que eu tenho Uma dificuldade grande De fazer uma maquiagem bem levinha Mas eu achei que essa daí Ficou bem Coisa do dia a dia De quem acordou atrasado E quer fazer uma coisa rápida Que não tem delineado Eu só sombrei ele rapidinho Fiz uma pele E pronto Posso ir pra qualquer lugar Inclusive pra sair à noite Se eu quiser Se você gosta de maquiagem leve Mas eu botaria um monte de glitter E um monte de delineador Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho